As vezes tenho medo e não me lembro de ser capaz Mas tudo é segredo, o que eu disse não satisfaz A perda do horizonte está mais longe do que eu consigo ver E eu sei que não sei a direção onde quero chegar Por isso vivo para mim Várias as deixou-se ao meu ar Às vezes acredito em tudo o que é possível se sonhar E penso, já sei mesmo Que assim tudo é possível de alcançar A perda do horizonte está mais longe do que eu consigo ver Mas quero saber O mundo que quero tomar Por isso vivo para mim Várias as deixou-se ao meu ar Às vezes ponho-me a pensar Não posso poupar destino Se eu só passo a esperar E por dormir com o vinho E sair nesta estação Fazer-me ver o grão Para as deixou-se ao meu ar Várias as deixou-me ver Às vezes Nem me lembro De como eram os dias sem te andar E nem sequer faz o sentido De tudo o que eu queria alcançar A perda do horizonte está mais longe do que eu consigo ver Mas quero saber O mundo que quero tomar É isso vivo para mim Várias as deixou-me ver Várias as deixou-me ver Várias as deixou-me ver A perda do horizonte está mais longe do que eu venho Vem seu sonho voar Vem seu sonho voar Vem seu sonho voar Vem seu sonho voar Obrigado.